A Split vai deixar saudades? Eu acho que você é foda, Split. Agora eu sou o main fracture. Onde você mora? Meu coração. Mano, sabe que tipo assim... Antes de conhecer a pancada... Antes de começar a pancada eu falo, mano... Pela voz desse cara, esse cara deve fumar muito, tá ligado? Tipo fumar antifoda, tipo pesado, tá ligado? E aí depois conheci a pancada, mó nerd. Tipo assim, mó nerd. Nerdola, nerdola duro, a pancada. O cara não fuma, não bebe... Não sei se faço, tá ligado? Eu acho que sim. Só joga, cara. Só joga e fala assim. Só joga e fala... Quero fazer isso na campeonata. Tipo a imagem de pancada não condiz com o que ele faz, tá ligado? Ele ama muito games, mas não parece que ele ama games. Agora o Les, o Les ama muito games. Mas a cara como ele fala, condiz com que ele ama games, tá ligado? Ou aspas, ele ama games. E a cara e a voz dele... Ama games. Ouça assim, ama games. Eu amo... Todo mundo ama games, cara. Você não sabe o que é estar do lado de um cara de 17 anos que está com as hormônios... 200, 300%, tá ligado? É difícil, mano. Dois de escada. Calma a carretera. Vamos lá para o fundo do bambi. Vamos lá para você. Que porra. Que porra. Que porra montão. 2 top mids. Tô me-anda. Pode passar a varanda, tá? Quebrou muito rápido o spy. Eu tô olhando a varanda. Tem carrinho de varanda, no? Tem carrinho de varanda, não? Passou a varanda já? Ajuda-me, mano Ah, mano, comemos o toby do primo Comemos o toby do primo Dois varandas, mano Dois varandas e um... E um varaz, então Smoka, eu vou ir para eles Cara, olha a smoke, não sabe a smoke Smoka! Sete, vinte, vinte Vamos matar ele no meio Vamos matar ele no meio Vamos matar ele no meio Spike plantada, resta um inimigo Vamos Dois segundos eu tenho spam Vamos matar aqui, peraí, peraí Ah, sou muito rato Ah, sou muito rato Sabia Cravei passarela Pera aqui, viu Peguei meio Oito segundos eu tenho spam E outro spike Spike no chão, meio Tá feio estar não, viu Vanguei Querem brincar Peraí, eu acho Virei Passaram ainda não Passaram ainda não Passaram ainda não, relax, relax Grava meio aqui Ihhh, foi vague Tá, fez faca B Ihhh, foi vague Entrou B Entrou B Já tem bomb Cara meio Cara meio Fique em meio Cara, aí já Vamos aqui, fui quando a ver, esquerda Escada tá Peraí, peraí Peguei, cara tá GDP Vangar aqui, bora Sai bomba Ainda bomba, caixa a bomba, anda bomba Ainda bomba Ainda bomba Ainda bomba Ai Meu Deus, que doideira O dee, mano A gente tá lá vai ser bom A gente tá lá vai ser bom Quer smog e charain? Espero juntar aqui Tá pulando meio ali Tá pulando meio ali Tá pulando meio ali Tem como passar não Na verdade tem como passar sim Espera um pouquinho Passa, sai, sai Mais um, eles se encontram Pera, já passaram Ficou 6 Direito Fecha a porta que tem frio Fecha a porta que tem frio Tá frio fora Fecha a porta Fecha a porta que tem frio 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 Puxar aí. Avançou. Vou bangar, vou bangar pra outro lado. Vai, vai, vai. É esse aqui. Vamos atrás da verde. E outro do céu. Tem dois. Pega esse, não é nenhum. Botão, botão, botão. Peraí, peraí. Boa. Mais um, mais um. Ele tava céu. Boa. Peraí milhares. Eu tenho SP. Minha direita, 3 aqui. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Não dá pra voltar. Ah, que é isso? Traca de armas. Traca de armas. Traca de armas. Traca de armas. Ai, verdade. Tá ligado, deixa o meu. Não dá nada papai, vou jogar essa Bulldog aqui fora. Volta pra ver, volta pra ver. Volta pra ver, volta pra ver. Nossa, o cara me viu. E toma gas. Só tenho a smoke. 5 segundos até aqui. Não resiste. Boa. Ele vai escutar, velho. Botei bomba. Mano, eu caio do bombes. Ah, não. Bangas não, hein. Tô com você, mano. 3, 2, 1. Bangar, bangar, bangar. Bangar. Mais esquerda. Calma. Ó nóis. Tá com muita milha wzi? Sempre! 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 E aí? É você, E aí? Não! É Sark! A bola se despegue, a bola se despegue. Eita, caralho. Tá pontão? Não estou aí a ... Olha aí, a bola é meio errado. Não estou aí tentar nos atos. Não estou aí a jogada. Não estou aí a jogada. Não estou aí a jogada. Pode vocês bem? Granada! Tchau, tchau, tchau Mira! Estou com muita mira Papo reto Um jardim, viu? Um jardim e outro... Acosta, 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 acosta Acosta, Jambinho! Vê esse spot? Meu Deus! Viu os dois? Relaxou, relaxou Contato com o Jambinho Passou atirando, pegando Um Jambinho 140 Boa Para, para, para Tronade, tronade, passar Pega barco Pega ele, pega ele Calma, tranquilo Boa! Entrei, entrei Entrei, entrei Como você? Fundo bombe Fundo bombe E direita Fundo bombe Boa! Mano, a... Arreventança, Caio O Xamber está aqui, cravado de alpha Só peguei ele Abriu, abriu, abriu Boa, 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 boa Boa, 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 boa Peguei, peguei no smoke Caralho, eu sou muito bom, The Kale! Tá com a Raze. Nice, matou. Muito bom, The Kale! Muito bom, cara! Não é nada!